Boa noite, Selena Gomez estampa a capa da nova Volta. Seria Normani realmente um anjo? E faltam 13 dias para o show do Justin Bieber aqui no Brasil. Lauren posta fanart e marca arroba que faz fanart Cameron. Temos também a lambida do dia e estreia de Bela e a Fera. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Nacional. Oi todo mundo! Gente, é o seguinte, vamos começar essa edição do Jornal Nacional falando aí de A Bela e a Fera que estreou hoje. Eu já assisti o filme e vou fazer aí um vídeo especial falando tudo que eu achei e tudo mais. Eu tacando o rosto, eu chorei horrores. Mas eu não podia deixar de falar aqui no Jornal Nacional que estreou, já está em todos os cinemas. Então corre lá para assistir. Vale muito a pena sim, se você já conhecia uma história, se você não conhecia uma história, com certeza vai todo mundo se emocionar. Outra coisa que me emociona muito, mas assim, choro também. É para saber que o negócio do Justin está chegando no Brasil daqui a uns 13 dias. E aí muita gente me pergunta, Luiz, você vai aos shows aí que o Justin vai fazer no Brasil? E eu vou responder o que para uma pessoa dessa? Eu queria responder que sim, que eu vou, que eu vou para o Meet, que eu vou tirar foto com ele, que eu vou olhar tudo de pertinho. Mas a minha resposta sempre é não mesmo. É o negócio do não mesmo. Mas assim, nem por isso nós fica triste, né? Nós quer morrer, mas não precisa ficar triste. Como diz aí o negócio de uma avó, né? O importante é ter saúde, né? Assim, ela está até equivocada com isso, porque nem negócio da saúde mesmo eu tenho, né? Que sou sedentário. Então assim, o importante é estar respirando também. Não, porque eu respiro sempre com a ajuda de aparelho, o negócio de uma bombinha. Então assim, o importante, gente... O importante, é importante, tá? E hoje, o negócio de uma Normani compartilhou aí o negócio de umas fotos que supostamente era um anjo, né? Ela está com um arroba que dança com ela lá no Dance with Stars. E ele é um negócio de um diabo. Eu não estou entendendo. Não era a Normani que tinha um plano maligno para dominar o mundo com a beleza dela? E tipo assim, gente, as fotos estão maravilhosas, as fotos estão maravilhosas. A perna abriu quando você viu a foto? Você começou a chorar quando viu as fotos? Então de anjo, mona amor, de anjo, a Normani não tem nada. Provavelmente, ela é uma imunda. Como qualquer imunda que somos. Qualquer uma. E daqui a pouco, depois do comercial, a gente vai ter um negócio aí de Lauren, entendeu? Bostando coisa Cameron. E vamos ter aí também o negócio de treinar gomes. Rapidinho, depois do nosso comercial. Secador, chapinha. Estragam muito o cabelo, não é? Mas agora, você pode ter o cabelo do sonho. Ampola Pantene, três minutos milagrosos. A fórmula provitaminas mais concentrada, que é para danos extremos, em só três minutos. Cabelo mais macio e mais brilhante. Eu descobri. E você? Eu também descobri. Gente, voltamos, tá? Voltamos. Eu tô tentando fazer aqui o cálculo de quantas vezes a Lauren se enganou. Quantas vezes ela disse que curtiu sem querer. Quantas vezes ela postou em diretos e disse que não era indireto, que não tinha nada a ver. Sei lá, né? Quantas vezes ela foi a Lauren, né? Que assim, a Diana já disse que foi... Ah, fui hackeada. Postei um negócio aí de caminho, mas fui hackeada. Doze minutos. Minha equipe do FBI conseguiu recuperar a minha conta. Doze minutos. Ah, tá. Aí a Lauren agora, o que é que fez? Lauren foi e postou uma fanart aí de uma arroba. Marcou a arroba. E aí a gente vai olhar o que é que essa arroba posta tanto no Instagram dela pra ser tão especial pra Lauren. O que é que a gente vê? A gente vê fotinha Cameron. Fanart Cameron. Você tá me entendendo? É isso que a gente vê no Instagram da menina. Quer dizer, tem lógica realmente a Lauren sair curtindo e indicando, marcando arrobas que postam coisas de fanart de Cameron. Quer dizer... Lauren Monamu, a gente tenta te defender. Isso aqui é um jornal sério, Flo. Aqui é um jornal sério. Não tá passando na Globo? Mas é um jornal sério. Eu tento defender você. Eu tento dizer, gente, parem. Parem. Mas você não quer se ajudar. Você não quer se ajudar. E olha, gente, eu consegui imagens aí ao vivo de como está o fandom nesse momento. Acompanhe. Olha, parece que ela já excluiu aí a postagem e tudo mais. Quer dizer, não sei se é inocência demais ou é escaração demais, safadeza oculta demais. Se não, qual que não tem? Eu não sei o que é que tem. Eu não sei se o celular da Lauren existe a opção de tirar print das coisas. Mas o nosso existe. Tá bom. O nosso existe e nós usa com todo vigor. Ah, Luiz, eu não sei fazer um negócio dos cálculos de matemática da prova. Mas você sabe tirar print, não sabe, demônio? Sei, Luiz. Eu não sei. Ah, lógico que sabe. E monda. Então, assim, gente, eu podia fazer um vídeo defendendo a Lauren? Podia. Mas eu não vou. Outra coisa que eu não vou é deixar batido aí, deixar passar aí essas fotos novas da Selena Gomes. Amém, Selena Gomes. Uma homona de uma porra, né? Pra quem não viu ainda, pra quem não sabe, Seleninha tá estampando aí a capa e o recheio, não é verdade? De um negócio de uma vogue aí, americana. Maravilhosa, linda, com umas fotos aí, negocinho de biquínis, um negócio de praia, bem tropical. Que Seleninha é dessas. Uma reportagem bem bacana, a revista, ela fala de como é ser a linha do Instagram e de como isso afetou um pouco a vida dela. Ela preferiu dar uma distanciada. É bom a gente ficar ligado nisso aí, porque as redes sociais geralmente causam esses efeitos na gente. A gente acredita muito naquela ilusão que tem tudo ali na rede social, mas não é nada disso, né, gente? A gente precisa entender melhor essas questões e Seleninha aí, mais uma vez, dando esse grande exemplo. Já fazendo um link numa coisa pra outra, Selena, vamos estar sim na lambida do dia, porque merece. Uma homona dessa, bicho, merece a luz. Homona, essa palavra não existe. Não existe aonde for. Eu tô falando, mas existe. Pode não ser correto no negócio de um vocabulário, no negócio de um dicionário, mas o que é correto hoje em dia não é verdade. Então, gente, é o seguinte. As pessoas normais, convencionais, comuns, elas dizem, ai, que mulherão. Eu não. Eu digo que o homona vai, porra, bicho. Ah, Luiz, eu não posso lamber a tela do celular, sabe? Porque eu tô com o negócio de uma afta na boca. Tá com o que, imunda? Olha, a relação, onde é que encaixa esse negócio de um teatro que tá na boca, com lamber a tela do celular. Você tá com isso? É porque você é lá imunda. Ó, gente, depois dessa, depois dessa, a gente vai terminando aqui o Jornal Nacional, tá bom? Muito obrigada pra todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, Luiz, mas que dano eu gosto do Mais João, que não teve hoje. Hoje, realmente, Mais João foi assistindo a Orna Bela e a Fera, acabou não chegando cedo, acabou não conseguindo vir aqui para o programa. Mas é até bom que vocês vão deixando aí no comentário se sentiram falta dele. Porque aí a gente tá, né, modificando as coisas no jornal. Se não sentiram falta, nem vem mais. Já demito. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.